E aí galera, tudo tranquilo, moçada? Galera, nesse vídeo eu vou falar para você sobre as biomoléculas, tudo bem? Moléculas da vida, como você quiser definir isso, tá bom? E a primeira biomolécula super tonight, forever, super legal de você entender, chama-se aminoácidos, beleza? O nome já dá uma ideia do que tem dentro disso, aminoácido, como é que representa um aminoácido? É o seguinte, para uma substância ser chamada de aminoácido, normalmente ela vai ter esse esqueleto padrão aqui, ela vai ter um grupo carboxila, um grupo ácido que vocês conhecem, confere, ela vai ter também um grupo do tipo amino, que eu vou colocar H2N, que é a mesma coisa que é NH2, beleza? Normalmente vai ter um hidrogênio e vai ter um cara que pula da ponte, tá? Quem que é o cara que pula da ponte? O radical, pronto. Esse é o esquema básico de um aminoácido, fechou? Entendeu? Quem são os grupinhos que estão aqui? Vamos relembrar, tem um hidrogênio, que é o Wanderson molhadinho, o que mais você está vendo? Estou vendo o cara que pula da ponte, que é um radical, é isso. Quem mais que vocês estão enxergando? Estou enxergando um grupo do tipo amino, que tem caráter básico, inclusive, e o que mais você está vendo? Estou vendo uma carboxila que tem caráter ácido, pronto. Ok? Beleza? Olha o que você consegue sacar para o aminoácido. Sabia que aminoácido se dá muito bem com água? Tem explicação para isso? Lógico, ele tem ligação NH e OH, ele faz ligações de hidrogênio com água. Sabia que a grande maioria esmagadora dos aminoácidos tem isomeria óptica? Por que será que eles têm isomeria óptica? Olha para esse carbono, ele é quiral, ele é assimétrico, entendeu? To know forever. Uma outra coisa sobre os aminoácidos, eles têm caráter anfótero. Por que isso? Eles têm caráter ácido e básico ao mesmo tempo. Você sabe que esse cara aqui tem uma tendência muito grande de doar próton, esse cara aqui, doar hidrogênio. Esse tem caráter ácido. Só que o grupo amino, que tem um par de elétrons sobre o nitrogênio, tem caráter básico. Se ele tem um grupo que quer doar hidrogênio, ou doar próton, tem um grupo que tem par de elétrons para poder receber um próton, receber um hidrogênio. Então ele tem um grupo ácido e um grupo básico ao mesmo tempo. Qual o nome disso? Caráter anfótero. Ok? Então olha o tanto de coisas que eu falei sobre o aminoácido. Se dissolve muito bem na água por causa das ligações de hidrogênio dos grupos OH e NH. Normalmente vai ter isomeria óptica porque esse carbono é quiral. E tem também o tal do caráter anfótero, já que ele tem um grupo que doa próton e tem um grupo que recebe próton. O grupo carboxila tem caráter ácido, o grupo amino tem caráter básico. O nome dessa estrutura toda é aminoácido. Tudo bem? Tranquilo? Quando os aminoácidos se polimerizam, lembra da aula de polímeros? Quando eles começam a grudar um no outro, você vai formar um polímero super bacana, denominado de polipeptídeo, que vão dar origem às proteínas. Se for as proteínas dos mínions, sabe os mínions? As proteínas dos mínions são formadas por amínions ácidos. Tudo bem? Tranquilo? Falei para você da primeira biomolécula, Tonight Forever, chamada aminoácido, cuja reação de polimerização forma polipeptídeos, que vão dar origem às diversas proteínas. Pronto. Beleza? Show de bola. Tranquilo? Vamos para a próxima. Vou falar para você agora sobre os carboidratos. O que são carboidratos? Ah, me lembra coisa gostosa de comer, professor. É verdade. Isso mesmo. Carboidratos. Me lembra açúcar, a princípio, né? Como é que a definição carboidrato é mais abrangente? Ela é mais Tonight Everybody. Vamos lá, moçada? Então, é o seguinte, o que é um carboidrato? Carboidrato é a mesma coisa que hidrato de carbono. Mas e aí, o que isso quer dizer? É o seguinte, hidrato de carbono é qualquer substância que você consiga representar desse jeito aqui, CXH2OY. Ou às vezes aparece CNH2OM, sei lá, qualquer letra que você quiser, tá bom? Mas os carboidratos normalmente têm esse estilo de fórmula aqui. Você conhece glicose, C6H12O6, que poderia ser escrita como C6H2O6, que é a mesma coisa que glicose. Ok? Então, os carboidratos, eles são representados por esse estilinho aqui, essa formulinha resumida aqui. CXH2OY, que significa hidrato de carbono. Beleza? Tudo tranquilo, moçada? Aí é o seguinte, a definição de carboidratos de verdade é a seguinte, são substâncias orgânicas de função mista, que normalmente tem aldeído com poliálcoois ou cetonas com poliálcoois. Mas já você vai enxergar isso, tá bom? Aldeídos com vários álcoois ou cetonas com vários álcoois. Isso é um carboidrato. Só que eu preciso rapidinho de falar das classes que existem. Vamos lá? A primeira classe de carboidrato que você estuda é chamada de monossacarídeos. O que é isso? Monossacarídeos. Monossacarídeos são os carboidratos mais simples que existem. São aqueles carboidratos que eles não conseguem ser hidrolisados, quebrados em carboidratos menores. São os menorzinhos que existem, são os mais simples possíveis, tudo bem? E um exemplo super, super, super bacana chama-se glicose. Vou fazer a fórmula de bastão aqui para não ocupar muito espaço, tá bom? Então eu vou fazer um desenho bem simplificado da molécula de glicose, ok? O desenho da glicose é mais ou menos isso aqui, moçada. Pronto. Beleza? Aqui você tem hidroxila, aqui você tem também hidroxila, aqui uma outra hidroxila, outra aqui e outra aqui. Perceba que é um desenho bem sucinto mesmo. Não coloquei todos os ligantes, não precisa disso também, tá bom? Eu quero que você pare para pensar uma coisa. Que funções orgânicas você encontra nessa glicose, que é um exemplo de monossacarídeo. Você lembra o que é isso aqui? Ah, isso aqui me lembra aldeído. É isso? Isso aqui caracteriza a função aldeído. Tanto que alguns autores chamam a glicose de aldose. Beleza? E o que mais que você enxerga na glicose? Ah, eu estou enxergando um punhado de hidroxilas que caracterizam, inclusive, álcoois. E o fato de ter muitas hidroxilas disponíveis explica porque que os monossacarídeos se dão tão bem com água. Então a glicose tem aldeído e tem também, esqueci de escrever aqui, ela tem também a função álcool. Como ela tem vários álcoois ao mesmo tempo, você diz que a glicose tem aldeídos com polióis ou polialcoois. Então o melhor exemplo de monossacarídeo é a glicose. Pronto, fechou. Tudo bem? Beleza? Uma curiosidade. A molécula de glicose, quando colocada em água, ela deixa de ser aberta e passa a ser fechada. E o desenho da glicose fechado, o desenho cíclico dela, seria mais ou menos assim, ó. Só para ilustrar para vocês, o desenho da glicose após o seu fechamento, isso acontece em solução aquosa, tá bom? O desenho dela fica assim, ó. Beleza? Ó, o que você tem aqui? Hidroxila. Aqui você tem uma outra hidroxila. Aqui tem uma hidroxila para cima. Aqui tem uma outra para baixo. Tem que decorar isso aqui? Não, não necessariamente, tá bom? Esse processo da glicose aberta virar uma glicose fechada, você vai chamar isso, inclusive, de ciclização de um monossacarídeo. Tá beleza? Tudo bem? Os monossacarídeos fazem isso quando estão em solução aquosa. Essa glicose que eu acabei de desenhar para você é a glicose na forma alfa, essa aqui. Mas o que seria a glicose na forma beta? É só você jogar essa hidroxila, essa primeira, para cima. Pronto. Beleza? Ok? Então monossacarídeos, que normalmente vão ter um sabor adocicado, são muito solúveis em água, em solução aquosa, sofrem um processo de ciclização. Essa glicose vira essa. Pronto. Beleza? Essa é a primeira classe. Tá bom? Tranquilo? Aí tem uma segunda classe, que é comum também, que ela é chamada de dissacarídeos. Bom, vocês são inteligentes pra caramba, sabem que um dissacarídeo é aquele carboidrato que pode ser quebrado em dois monossacarídeos. Não faz sentido? E o mais importante para a gente é um que você come todos os dias, provavelmente, que é a sacarose. Ou açúcar cristal, ou açúcar refinado. Tudo bem? A sacarose é um dissacarídeo. Quando ela é hidrolisada, vamos fazer diferente, quando ela reage com H2O, beleza? Quando ela é hidrolisada, ela se converte em dois monossacarídeos, dois açúcares mais simples, vamos dizer assim. Quais são eles? Um é chamado de glicose, vou abreviar, e o outro é chamado de quê? De frutose. Tudo bem? Por que ele é um dissacarídeo? Porque quando o quebra vira dois monos, acabou. Beleza? Tem outros, tem. Tem uma tal de lactose, açúcar do leite, que quando ele é degradado, ele é hidrolisado, ele vira glicose e galactose. Tem uma tal de maltose que quando é hidrolisada, quando é quebrada, vira glicose mais outra glicose. Isso é um dissacarídeo. Aí existem, existe, melhor dizendo, uma classe agora que tem, que ela é gigante, tem zilhões de monossacarídeos grudados. Você vai chamar isso de um polissacarídeo. Ok? Polissacarídeo. Confere. Beleza? O que é poli? Muitos. Então são carboidratos mais complexos e quando são hidrolisados, produzem muitas unidades de monossacarídeos. Isso é uma curiosidade. Para grudar um no outro é na forma cíclica que eles grudam, não na forma aberta. Lembra que a glicose pode ser aberta ou pode ser fechada. Para grudar um monossacarídeo em outro ou em outros, em zilhões, é na forma fechadinha que eles grudam. Tá bom? Beleza. Polissacarídeos, eu vou te falar dos três mais importantes. Bora lá? O primeiro deles a gente vai chamar de amido. O que é amido? Amido é a forma de reserva energética dos vegetais. Amido é um polímero formado por muitas moléculas de... Vou fazer diferente. Apagado de um jeito super didático, percebeu isso? Não conta para ninguém que eu fiz isso. Como é que você representa a forma do amido? O amido pode ser representado assim. C6, H10, O5, N. Ele é um polímero? Sim, só que é natural. Mas por que não é C6, H12, O6? Se você gruda zilhões de glicose. É que para grudar uma glicose na outra, tem que sair água. Por isso não é C6, H12, O6. Por que é só 10 e 5? Sai uma água. Para uma glicose grudar na outra. Ele gruda zilhões de vezes, tá bom? Essa é a representação, assim, bem simplificada por amido. Só uma curiosidade, o amido, ele é formado pela alfa-glicose. Encadeamento de moléculas de alfa-glicose. Aí tem um outro que a gente usa, nós, seres humanos, ou melhor, os animais em geral. Tem uma outra fonte de reserva que a gente chama de quê? Chama de glicogênio. Beleza? E qual que é a fórmula, assim, resumida para o glicogênio? Adivinha, C6, H10, O5. Quantas vezes? Sei lá, zilhões. De novo, é. O glicogênio é feito do mesmo ingrediente. Só que o glicogênio, nossa, o glicogênio, ele é mais ramificado. Mas é o mesmo estilo de polimerização, vamos dizer assim, tá bom? E o glicogênio também é formado por zilhões de monossacarídeos alfa-glicose. Agora tem um outro diferente que aparece para vocês às vezes. Qual que é? Uma tal de celulose. E aí? A celulose, que você consegue associar isso com a madeira, com o papel e por aí vai, né? Celulose também com a membrana, a parede celular dos vegetais, né? A celulose também poderia ser representada por C6, H10, O5. São zilhões de moléculas de glicose grudadinhas, só que não é mais a alfa. A celulose é feita de quem? Da beta-glicose. Pronto. Então falei um pouquinho de carboidratos. Definição? Mesma coisa que hidrato de carbono. Que funções tem dentro deles, originalmente? Aldeídos com poliálcoois ou cetonas com poliálcoois? Os monossacarídeos têm a propriedade de se ciclizar, ficar fechadinhos. Beleza? Quando gruda dois monossacarídeos, tem um disacarídeo. Quando gruda zilhões de monossacarídeos, você tem um poli ou polissacarídeo. Ok? Então falamos até agora de aminoácidos e de carboidratos. Agora temos uma outra biomolécula super legal, que a gente vai chamar ela de que? De lipídios. Bora lá? Então o terceiro item dessa aula é falarmos sobre lipídios. Quando se fala de lipo, lipoaspiração, lipoescultura, você pensa em gordura, óbvio. Verdade? A definição de lipídios é exatamente isso, material gorduroso, material untuoso, altato, algo assim. Entendeu? Então lipídios são materiais gordurosos de origem animal vegetal. Normalmente, normalmente vão ter a função éster. Tudo bem? Normalmente não vão se dar bem com água, até porque são gordurosos e por aí vai. Ok? Por que você falou normalmente? Porque os fosfolipídios da sua membrana têm uma parte que dissolve na água. É só por isso que eu falei. Tudo bem? Bora? Aí é o seguinte, então materiais gordurosos, seja de origem animal vegetal, são chamados de lipídios, que são extremamente calóricos. Cada um grama de lipídio te fornece nove quilocalorias. Pronto. Aí vamos para as classes principais. Bom, uma que eu não posso deixar de falar é uma classe chamada de ceras ou cerídeos. E qual que é a definição de uma cera ou de um cerídeo? O que é isso? Éster, é um éster, de um ácido graxo com álcool superior. Como assim? Vamos tentar explicar aqui. Olha um exemplo bobinho de uma substância que poderia ser chamada de cera. C15, H31, não é para decorar essa fórmula, pelo amor de Deus, não precisa. Beleza? Aqui tem um Czinho, está entendendo? Aqui eu vou colocar uma dupla O. Olha agora, um O. E aqui eu vou colocar, por exemplo, um C16, H33. Pronto. E eu já vou sair da frente. Você consegue enxergar na lousa um éster? Havandes, acho que eu consigo. Acho que isso aqui, esse COO me lembra éster. Parabéns. Você percebeu que esse lado de cá, ele é graxo, ultrapassa 10 carbonos, mas o lado de lá também é graxo, ultrapassa 10 carbonos. O que isso significa? Que esse éster é derivado de um ácido, que era graxo, mas o álcool que deu a origem também tem mais do que 10 carbonos. Posso chamar de álcool graxo? Até pode, mas o nome mais utilizado é álcool superior. Então o que é um cerídeo ou uma cera, como aquela que tem o espermacete das baleias? O que é isso? Cerídeos éster, derivado de um ácido que é graxo, e ao mesmo tempo de um álcool superior, um álcool com um número de carbonos maior do que 10. Fechou? Se você observou esse desenho, percebeu que isso é um éster, que do lado de cá, do oxigênio, é graxo, e do lado de lá também é graxo, você entendeu? Isso é um exemplo de cera ou cerídeos. Ok? Beleza? Aí vamos para a segunda classezinha de lipídios, que aliás, se eu pudesse arriscar, é a que mais cai na prova, é a que vai cair na sua prova provavelmente. Tudo bem? A segunda classe, ela é chamada de glicerídeo. Glicerídeos. E qual que é a definição? São ésteres, de novo. Mas que tipo de éster? Éster de ácido graxo com glicerol. Essa é a definição de um glicerídeo. Éster de ácido graxo com glicerol. E como que se representa um glicerídeo? Bom, olha um jeitinho legal da gente representar. RCOO é um pedacinho de um ácido graxo. Ok? Aqui embaixo, RCOO é um pedacinho de outro ácido graxo. De novo, RCOO é um pedacinho de um terceiro ácido graxo. Tá tudo separado. Agora, olha em quem que eles vão grudar. Eles vão grudar num pedacinho da molécula de glicerina. A molécula de glicerina, ela tem três carbonos assim. Opa! Pronto. Esses três carbonos mais três oxigênios que estão perto aqui, eles são derivados da glicerina. Esses três fragmentos aqui vieram de três ácidos. Então, o que é um glicerídeo? Ou nesse caso específico, é um triglicerídeo. O que é isso? Ésteres de ácidos graxos com álcool diferente que é o glicerol. Então, isso que você está vendo na sua lousa aqui, você poderia até representar como sendo TAG. O que é TAG? Triacilglicerol ou simplesmente triglicerídeo ou triglicérides. Tanto faz. Beleza? Eu quero que você enxergue que isso aqui é um éster. Ah, mas fica difícil enxergar. Não tem problema. Vamos dar um mega zoom aqui. Quer ver? Eu vou destacar esse grupinho aqui. Preste atenção. Olha que show de bola. Esse grupinho que o Wanderson destacou, nada mais é do que isso aqui. C, dupla O, O. E agora eu acho que vocês conseguem perceber que isso realmente é um éster. Ah, então são três ésteres. Perfeito. Posso chamar isso de triéster, inclusive. O que é esse R? Aquele cara que pula da ponte? Isso, um radical. Só que nesse caso de materiais gordurosos, esse R, ele é graxo sempre. Vou repetir a definição. Glicerídeos são ésteres de ácidos graxos com glicerol. Então, esses grupos R, que podem ser iguais ou diferentes, tanto faz, eles normalmente têm mais do que 10 carbonos. Beleza? To know and forever. O que que acontece se esse grupinho R for do tipo saturado? O que que você entende por saturado? Só tem ligações simples. Quando esse grupinho R for do tipo saturado, somente ligações simples, certo? Esse glicerídeo seu, ele vai ser mais sólido e ele vai ter o nome bonitinho de gordura. Porque as gorduras são mais sólidas. Tudo bem? Mas se acontecer, se esse R que apareceu, que é o R, é o cara que pula da ponte, que é o radical. Se esse R for um grupo insaturado, o que que você entende por insaturação? Ah, ele estiver cheio de duplas ligações, Wanderson. Aí, essa macromolécula maluca aqui, ela vai ser líquida à temperatura ambiente. E o nome não vai ser gordura, o nome vai ser o quê? Óleo. Entendeu? E como que você faz, por exemplo, um óleo se transformar em gordura? Acabando com as duplas ligações do óleo. De que jeito que você faz isso? Arranca com a mão? Não, você acrescenta hidrogênio. Beleza? Entendeu? Como é que você faz um óleo virar gordura? Por reações de hidrogenação, onde você acaba com as duplas que o óleo tinha, ele fica totalmente saturado e totalmente hidrogenado. Então, basta você acrescentar hidrogênio à molécula de óleo, entende que você vai desfazer as ligações duplas e a molécula vai se tornar saturada. Transformamos óleo em gordura. Entendeu o que eu disse? Beleza? Então, o que é glicerídeo? São ésteres ou triésteres de ácidos graxos com o esqueletinho do glicerol. Mas aqui vale eu comentar duas coisas bem rápidas, duas reações que os glicerídeos fazem. Quais são essas reações importantes que os glicerídeos fazem? Anotem lá por gentileza, moçada. Se você pegar um glicerídeo, um material bem gorduroso, bem oleoso, certo? Glicerídeo. E você tacar soda cáustica, que é um exemplo de uma base, certo? Glicerídeo. Se você tacar soda cáustica, sabe o que vai dar isso? Isso vai dar sabão. A sua avó fazia sabão reagindo sebo e soda. Você só trocou o nome. Ao invés de sebo e soda, você chama de glicerídeo e base. Mudou nada. Você produz sabão e tem um resíduo. Qual que é o resíduo? Porque a sua avó nem sabia que existe isso. O resíduo dessa reação é glicerol. Ok? Beleza? E essa reação que você está vendo, ela fabrica sabão. Portanto, o nome dela é o quê? Ah, o nome dela é Jennifer. Não, o nome dela é saponificação, porque produz sabão. Ok? Mas tem mais uma reação para eu te falar. Qual é? A reação entre glicerídeo... Com quem, Wanderson? Com álcool. Qualquer álcool. Não, de preferência os álcoois com cadeia bem pequena, por exemplo, metanol and etanol. Então você vai pegar uma gordurona violenta, vai reagir com álcool de cadeia pequena. Sabe o que vai dar isso? Vai dar biodiesel. E essa reação tem algum nome especial? Tem. Qual que é o nome especial dessa reação? Você chama ela de transesterificação. A de cima, é importante conhecer esses dois nomes, galera. A de cima era chamada de saponificação, porque você fabrica sabão. A de baixo chama-se transesterificação. Por que esse nome? Porque glicerídeo nada mais é do que um éster. Éster, bem feio. Biodiesel também é éster. Por isso o nome do processo é transesterificação. Entendeu o que eu disse? Tudo tonight forever, beleza? Então as duas classes mais importantes... Coloquei número 1, não sei porquê, mas tudo bem. Já vou riscar aquilo ali. As duas classes mais importantes de lipídios que vocês precisam conhecer é serídeos e liserídeos. Beleza? Só vou mudar aqui com a câmera agora, que o número não é 1, né? Porque depois o número 1 não vem 1, né moçada? Eu acho que vem 2. Então a classe número 2, chamada de glicerídeo. Então as duas classes principais para você conhecer. Serídeos, que são as popularmente conhecidas como ceras, entendeu? Cera de ouvido, inclusive. E espermacia de baleia, que o Vanessa usou como exemplo. E também os glicerídeos, que são os mais prováveis de aparecerem em uma prova. O que é um glicerídeo? Éster de ácido graxo com glicerol. O que é aquele Rzinho que apareceu? Grupos orgânicos grandes. Se ele for saturado, o bagulho é chamado de gordura. É mais sólido. Se ele for insaturado, o negócio é chamado de óleo. E para você converter óleo em gordura, basta você hidrogenar, as duplas desaparecem. E essa gordura se torna mais sólida e mais hidrogenada. É assim que você fabrica margarina, por exemplo. Tudo certo, galera? Tonight, everybody. Espero que vocês tenham compreendido esse lance das biomoléculas, aminoácidos, carboidratos e também os lipídios. Um grande abraço a todos. Fui.